O que vocês acharam da festa ontem? Ai, estava tão gostosa, eu comi tanto bolo, você comeu? Nossa, eu também, comi uns pássaros, né Deus? Ai, que perguntei antes. Mas antes a gente dormir, hora de emocionar. Ah, deu pegadinha, deu só dormir. Deu pegadinha aqui. Ô filho, hoje é seu dia para ouvir a palavra. Ok, vai. Mateus 28, versículo 18. Jesus aproximando-se, falou, dizendo, Toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinamos o aguardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Amém. Sabe, filho, eu acho que Deus não colocou à toa essa palavra no seu coração para falar conosco. Tenho certeza que Deus quer transmitir alguma mensagem para nós por meio disso. Com certeza, eu acho que nós poderemos orar por isso, né? Porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas você poderia orar. Eu oro, Pai. Vamos orar aqui, ó. Pai, nós colocamos na sua presença por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito para a nossa família. Nessa noite, nós queremos pedir para que fale conosco sobre essa palavra. No qual será o seu plano para a gente? Queremos pedir que diga para nós. Se for da sua vontade, que a gente saia do país e leve sua palavra, para quem não conhece. E não dê condição para isso. É o que pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bom, acho que nós já podemos dormir, né? Ah, com certeza. Ah, acho que eu quero assistir um pouco de televisão. Não, Tiago. Ah, não. Não, não. Não, não. Vai matar a aula de novo, não. Não, não. Não, não. Tem a luta que é para você acordar. Não, não. Boa noite, não. Boa noite. Esquece de apagar tudo depois. Ok. Deus, muito obrigado por todo o dia de hoje. Me dê uma boa noite de sono e que o Senhor confie que é o que o Senhor quer para a gente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Oi, bom dia, querido. Bom dia. Bom dia, meu bem. Dormi, você. Ai, ficou um pouquinho pra nas costas, mas acho que eu dormi sim. Você prepara o café? Eu vou laxar uma noite de mar. Acabei esquecendo, ó. O velho, a gente, a gente toma café, a gente já está atrasado. Vai acordar. Vou laxar da lenda. Você faz o café lá, rapidão? Eu faço. Olha, já fiz, já. Querido, estamos levantando, vamos. Já está na hora, você está atrasado. Nossa, que rápido. Ah, é bom fazer café. Você sabe que eu acabei de sentir que eu te contava. Eu tive um sonho tão estranho essa noite. O que você sonhou? Bom dia. Bom dia, filho. Estava na hora já. Estava contando para o seu pai, eu tive um sonho tão estranho essa noite. Parecia tão real. O que é que era? Bom, na verdade, falava sobre uma família. Tinha algumas pessoas que participavam nela, mas inclusive, em especial, tinha uma mulher. Ela tinha cerca de uns 30 anos, mais ou menos. Ô, pai, vamos naquela festa lá do nosso Deus no templo? Não, chega de festa. Por quê? Não, não conversaram. Mas como assim? Chega de festa por enquanto. Não, mãe. A coisa está feia. Vamos conversar, irmão. Mas, o que aconteceu? Olha, a agenda da loja está diminuindo. Vamos recortar alguns gastos até lá. Mas tem que quando isso está acontecendo, pai? Ah, já faz algum tempo. Eu achei que poderia resolver isso daí, mas as coisas estão ficando muito difíceis. As coisas ficarem difíceis aqui em casa. Nossa, coisa. Soutor, me passou, viu? Você, depois que entrou na nossa casa, você só piorou a situação. Agora vamos ter que adotar outras formas de vida, né? Está feliz agora? Está feliz? Espero que sim, viu? Não. O que foi, mãe? Ah, sua mãe me odeia, pai. Talvez se eu começasse a trabalhar, se eu não passei o emprego, não pode ser uma boa ideia. Trabalhar, você está louca? Uma mulher nunca vai trabalhar, nunca. Ah, eu vou dar um jeito, pai. Deus, a sua palavra diz que o Senhor mandou o seu filho para julgar os nossos pecados. Que o seu juro seja suave sobre a minha vida. Deus, eu te peço pela minha família para que ela esteja curada e salva. Com o que você está falando, minha mãe? Com ninguém. Você estava assim, eu disse, falando. Na verdade, eu estou lá falando com Deus. Fora do tempo? Ah, isso é impossível, né? Não, eu estava falando com Deus vivo, Sônia. Ele está aqui na Bíblia, leia. Com Deus que você apresente em um livro? Sim, é real. Isso é interessante. Eu vou ler, vai? Isso. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai que está no seu pé. Então seu pai, que vê no seu pé, o recompensará. Vocês, orem assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso ponto em cada dia. Perdoa as nossas vidas, assim como perdoa os nossos devedores. Nossa, se Deus parece realmente ouvir quem fala com ele, talvez que está pedindo ele me ajude. Deus, eu não sei se o Senhor está me ouvindo agora. Eu me chamo Sonique e preciso muito de a tua ajuda. Primeiro em relação ao meu marido, que ele se importe mais com a nossa família. E depois, com os maçouros, que lhes permitam o trabalho para jogar nos espelhos da casa. E o óculos pedindo nas tuas mãos. Amém. Não terás outros deuses além de mim. Nossa, minha vida toda tem vários outros deuses. Deus, me perdoa, me limpa desse pecado e me ajuda a seguir em tua palavra. Amém. E depois disso, a vida de Sonique mudou completamente. A família dela foi transformada. E ela conseguiu até abrir um grupo de estudos com algumas mulheres que moravam no bairro dela. E depois, o marido dela também se convidou ao Senhor. Olha, eu fico até arrepiada. Mas parecia um sonho muito real. E no final do sonho, parecia que eu olhou nos meus olhos. E ela disse, ainda tem muita gente precisando conhecer a verdade e ser verdade. Preciso da sua ajuda. Olha, foi algo muito real. Nossa Mãe. Esse sonho que a senhora cantou, eu vou te lembrar de uma história que contaram lá na igreja. História, filho? De um jovem, aproximadamente 20 anos. Ele tem um pai que bebia muito, não ajudava financeiramente eles, os irmãos dele, como os estudos. Mas tinha uma vizinha que sempre ajudavam eles. Indicou uma escola cristã gratuita para ele. E através dessa escola cristã, ele conheceu o amor de Cristo. E depois de um tempo, o pai dele também conheceu o amor de Cristo. E parou de beber. Ele começou a ajudar financeiramente. Parou de bater neles, que antes ele batia neles. Nossa, graças a Deus por isso. Nossa, a história de vocês foi impressionante, mas olha o horário. Ordem na escola. Nossa, mas você não vai ter uma história não? Olha, eu não sonhei com a gente, não tinha nada a respeito. Mas eu espero que Deus confirme algo também no meu coração. Com certeza, Felipe. Você acha que vai contar de Deus para as nossas filhas? Vamos, mãe, vai estar atrasado. Vai, pega essa mochila de Deus para a escola. Vamos, vamos, vamos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, André. Ô, bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, sim, graças a Deus. E você? Ah, eu estou bem também. Na verdade, eu estou um pouco pensativo ultimamente. Ô, o que aconteceu? Algum problema na sua casa, a Débora, as crianças? Não, não, calma. Está tudo bem com eles, está tudo ótimo. Na realidade, o que tem me deixado pensativo é... Temos gostado muito dos últimos cultos que temos participado. No último domingo, enquanto você dava aula para os adolescentes, nós estudamos sobre a carta de Paulo ao Silipense, enquanto ele escreveu, enquanto estava na prisão. E, então, o preditor nos contou a história de um preso, de um indiano que estava sofrendo por causa do Evangelho. Calma aí. Um indiano? Fale mais sobre isso. O nome dele era Subhash, se não me falha a memória. Ele era pastor de uma igreja na região onde morava. E você não vai acreditar. Foi acusado por crer em Deus e não se pode ver. Quer acreditar isso? Pois é, e ainda não vai piorar. Simplesmente por deixar uma jovem ficar esperando o pai dela vir buscá-la dentro da igreja, ele foi acusado de sequestro. Ele pode ficar oito anos na cadeia. Não pode ser real isso? Inacreditável. É, ainda o preditor nos contou a história de muitas outras questões na Índia, e também em outros países que sofrem por causa do Evangelho. E é muito triste isso, né, André? A gente tem muita liberdade aqui. Como isso pode acontecer? É exatamente isso, Eduardo. Sabe, eu e a minha família, nós temos orado e conversado sobre isso. É, nós temos tanta liberdade aqui, nós podemos ajudar essas pessoas. Eu preciso contar isso pra eles. Ok. Eu vou lá, eu vou falar. Vai lá, vai que eu... E aí, Fernando, por nós? Pode deixar. E aí, filho, como foi a aula hoje? Ah, foi boa, né? Tive muita aula de português. Pessoal, pessoal, eu preciso contar a aula pra vocês. Você tem isso? Não, homem, é pra eu falar comigo não. Não, homem? Não, homem, você pode esperar. Pode ver. O que aconteceu? Sabe, diferente de vocês, eu tive um sonho, não, nem nada sobre a Índia, mas, através de uma conversa com o Eduardo... Com o Eduardo? Sim, sim. O que aconteceu? Pude confirmar algo, Deus pude confirmar algo no meu coração. Ele me contou a história de um pastor indiano que vem sendo acusado justamente por pregar um falso Deus, 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 e sabe, lá na Índia, eles não têm a liberdade que a gente tem aqui. E tudo que nós temos conversado, tudo que nós temos orado, eu sinto que é vontade de deus que nós vamos para a Índia pregar a palavra dele lá. E, sabe, eu fico alegre em saber que Deus tem confirmado a palavra dele através da nossa família, e eu fico feliz em saber que a gente está cada vez mais próximo dos propósitos dele para a nossa vida. Com certeza, queridos, foi como você falou também, a vontade de deus é boa, perfeita e agradável. Com certeza. E se ele quiser que a gente vá para lá, nós iremos, e sabemos também que ele vai nos sustentar, como ele tem feito até hoje. Verdade, hoje quando eu estava voltando da escola, quando a minha mãe passava a me pegar, eu estava pensando em tudo que Deus fez para a nossa família, né? Ele tem dado sandália nova para a gente se portar o caminho que ele tem preparado para a gente. Vamos despedir da família, vamos despedir dos amigos e seguir o que realmente Deus quer para a nossa vida. Mas sempre tendo em mente que não temos onde ir sem ele, porque só ele, apenas ele tem a palavra da vida eterna. Sabe, essas palavras me fazem lembrar de uma música. Os campos estão brancos, os campos estão brancos, já podemos ver, já podemos ver, os campos estão brancos, já podemos ver, já podemos ver, já podemos ver. E dá muito o que correr, é Jesus que nos convida, o que vamos escolher, eu quero ir, Senhor, Acerar, trabalhar, quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor, eu quero ser Senhor, uma luz iluminar, Quero usar o meu melhor, quero ver Jesus vocais. É um mês.